A discussão sobre a ineficácia, sobre a má qualidade da acusação posta no juízo. Então vamos ter que levar, ou através de um agravo, não sei se vai caber agravo, porque vai acabar o recurso de indistrito, se vai caber agravo ou não, deve caber agravo. Para discutir o ambiente de um agravo, com todas as dificuldades de um agravo, uma audiência única logo aí à frente, pode vir uma sentença antes de julgar o agravo, se vai ter efeito expensivo, se não vai ter efeito expensivo do custo do processo, se vai conseguir isso no tribunal. As nulidades estão todas flexibilizadas ao seguinte argumento, só se vai decretar nulidade se ela constituir prejuízo por uma das partes. Toda violação de direito de defesa contém um prejuízo. Ponto. Ponto. Todo dia eu levei um agravo ao tribunal, Tribunal Regional Federal, que aliás precisa ser ampliado urgentemente, não é inconcebível que cinco tribunais com 25, 27 juízes possam funcionar como segunda instância da Justiça Federal. Quando a Justiça Federal foi criada, ela não tinha o tamanho que tinha, ela foi criada para proteger os interesses da União. Então, pronto. Hoje, em matéria penal, tudo que é importante está sendo levado, por regra legal, a competência da Justiça Federal. Como se a Justiça Federal fosse muito ruim, fosse ineficaz, fosse ineficiente, a polícia, então, pior ainda do que a Federal. Federalização da matéria penal hoje no Brasil é um negócio assim, dizer, ah, queremos qualidade, vamos federalizar o crime. Se eu fosse o juiz estadual, o MP estadual, eu estaria escrevendo sobre isso todos os dias. Porque é inconcebível que se despreze a Justiça Estadual do jeito que se despreza, que é muito mais bem equipada, muito mais bem estruturada. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem 360 desembargadores. O Tribunal do Rio de Janeiro tem 170 desembargadores, 170 desembargadores. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julga uma apelação cível em quatro meses. Quatro meses. Eu não sei em quanto tempo se julga uma apelação cível ou criminal no Tribunal Regional Federal de qualquer dessas cinco regiões brasileiras. É inconcebível que a primeira região tenha dez estados? Será quantos são os estados? É inconcebível. Ah, mas está se pensando em dividir, fazer um em Manaus, sei lá onde, sei lá o quê. É inconcebível que São Paulo tenha divisão de tribunais. Tem que ter mais de um Tribunal Regional Federal de São Paulo? É evidente. Faça-se isso. Ah, não. Não se faz. Aí reclama-se que a Justiça não funciona. Tem que ser que põe a Justiça, meus senhores. Bom, outra coisa terrível na matéria de nulidade é a seguinte. Não se declarará a nulidade se a sentença disser que a prova obtida no ambiente da nulidade não foi relevante para a condenação. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Podemos correr muito facilmente o risco de dizer, ah, aqui, não, essa prova eu não considerei para condenar o cara. Logo, não venham esgrimar em torno da nulidade dessa prova. Uma falácia, evidentemente. Evidentemente. Isso é jogar areia nos olhos. É evidente que vai-se ter muitos problemas se a gente tiver que enfrentar essas discussões dessa maneira. Outro dia eu disputava a nulidade uma sentença de primeiro grau. Sentença que o juiz dizia assim, prova da corrupção eu não tenho não, mas, enfim, como o cara tem muito dinheiro, a gente conseguiu descobrir que ele tem muito dinheiro, que o serviço público não lhe teria propiciado, é óbvio que ele participou de crime de corrupção. E o argumento final? Ele tem que parecer, ele tem que ser como a mulher de César, tem que ser e parecer honesta. Portanto, eu o condeno por corrupção. Condenou por corrupção. Aí eu fui para o tribunal. Saiu do tribunal. Essa sentença é nula, falta de fundamentação. Tem um artigo da Constituição que diz assim, ah, é falta de fundamentação das decisões, exige fundamentação das decisões. Dizer que o crime de corrupção está provado, porque o cara tem um dinheiro a mais do que poderia ter, segundo a minha concepção de juiz, não me parece que seja a prova da corrupção. Acharam no exterior, numa conta na Suíça, isso é grave, o dinheiro do cara. E aí, pronto, o cara é corrupto. Ele não tem como justificar esse dinheiro. E é ele o corrupto, não é a mãe dele, nem o pai dele que foi corrupto, o dinheiro que estava lá dele, o pai, não foi a mulher dele, enfim, é ele que é o corrupto. E assim está provado. Eu suscitei isso. O tribunal diz assim, não há nulidade nenhuma nessa sentença. Ponto. Me rejeitou a preliminar de nulidade da sentença. Eu entro com o tribunal de declaração. Peraí, tribunal. Dizer que o cara tem que ser honesto e parecer honesto com a mulher de César, não é exatamente uma fundamentação correta. Por que o senhor não anulou aí a sentença do primeiro lugar e mandou os juízes refazê-la? Nada, declararam, acordam, não contêm qualquer omissão. Fiz o segundo, em relação a ele, tá, tá vendo, né? Tipo, não, poxa, não dá. Fui punido por litigância de má fé. Sério, em matéria penal. Desembargador federal. Eu estou aqui com recurso de inspeção do tribunal aqui, discutindo o tema. Ah, é fácil a gente ser advogado criminal, né? É fácil, é muito fácil. Muito fácil. Então, essa história das unidades terem que ser alegadas na oportunidade e a perda da oportunidade pela defesa, imagina, os próprios defensores públicos, né? Os defensores lá do além, lá dos rincones do Brasil, né? Que não alegaram uma nulidade absoluta no tratamento do código penal, do processo penal de hoje, né? Não alegaram no momento devido, logo que, na primeira oportunidade em que tiveram chance de falarmos altos, ficaram precluídas a nulidade que hoje é tratada como absoluta no código do processo penal. Esse é o caminho para o qual está sendo conduzido o assunto no projeto de código do processo penal. Outra coisa fundamental é o problema da interceptação telefônica. Tem umas coisas curiosas relacionadas com a interceptação telefônica. Chega o material, os juízes e o Ministério Público vão avaliar a qualidade do material e poderão destruir aquele material que não interessa sem ouvir a defesa. E eu falei, vai cá, mas não poderia ter alguma coisa boa para mim ali dentro? Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha, se destruiu. Como é que pode o material produzido numa cautelar não ser disponibilizado para outra parte? O processo penal está, o projeto está autorizando isso. Ouvido do Ministério Público. Aliás, eu gostaria muito de reivindicar uma coisa aqui. Por que que quando a defesa faz o requerimento, o juiz mandou vir ao Ministério Público e não acontece o inverso? Tudo que o Ministério Público requer, não se ouve a defesa. Não se ouve a defesa. Eu estou, claro, evidentemente, excepcionando as situações de cautelares sigilosos, claro, evidentemente. Aliás, há cautelares que não precisavam ser sigilosos. Eu acho que o único cautelar que precisava ser sigiloso, aí eu estou aqui me tendo já. O único cautelar que precisa ser sigiloso é a interceptação telefônica. Porque quebrar o sigilo fiscal e bancário de alguém, não precisa ser sigiloso. Por quê? Só é sigiloso para evitar que o cara saiba que ele está sendo investigado. Só isso. Estamos aqui fazendo um negócio secreto. Ele não pode saber que a gente está buscando os seus dados bancários. Eu não posso mudá-los, pô. Foi o problema de eu poder me opor a um despacho ilegal, desfundamentado, mal fundamentado, que decretou o meu sigilo. Eu não posso tomar conhecimento do motivo. Eu não posso estar acompanhando a investigação penal. Só há sentido, nas cautelares sigilosas, no processo penal, que se relaxione com a interceptação telefônica. Ponto. Não há nenhum sentido nas demais. O juiz começa quebrando o sigilo bancário e fiscal meu, numa cautela que eu não posso saber que existe. Você vai ao fórum saber, existe alguma coisa contra mim? Só uma cestidão limpa. Tem uma cautela do tamanho de um bonde contra você. E o HC? O HC, eu acho que o Casa Grande está, o ministro da Casa Grande está, sentou numa cadeira complicada, está mexendo no HC. Não é possível que eu não tenha habeas corpus para discutir essas questões que a gente vem tratando. O habeas corpus tem que manter a sua estrutura atual. Os tribunais se preparem para jogar os habeas corpus de real solto, porque os de preso estão jogando no prazo, mas de real solto estão ficando, realmente. Os tribunais que estão menos aparelhados para atender a demanda judiciária, os habeas corpus de real solto estão parados. A gente vê aí, um dia havia um habeas corpus em que havia uma liminar, o ministério público pediu preferência. Ele disse, puxa, que coisa engraçada, só a defesa que pede preferência para jogar o habeas corpus, né? Porque está parado o processo lá embaixo, né? Então, o próprio ministério público também está sentindo o problema, né? De verificar que os tribunais estão precisando resolver o problema. O que eu não posso concordar é que se resolva o problema, como já disse algumas vezes, com a supressão dos direitos de defesa. E nunca com a desigualdade das partes com o processo penal. Eu acho que essa é a pior das coisas que podem acontecer ao cidadão em face do poder punitivo do Estado. Muito obrigado. A manifestação, Sua Excelência, por certo, contribui de sua maneira para o nosso seminário. O professor Matias é um homem, que não precisa dizer, né? Mas muitíssimo inteligente, porque consegue oxigenar o seminário aqui, com essa participação do professor Fernando Fragoso, porque traz a visão crítica do operador mais próximo do sofrimento, que é aquele que transita pelos corredores e encosta a barriga no balde.